O Ministério da Justiça e os Estados Brasileiros devem apresentar até novembro o início de um plano nacional de enfrentamento à violência e à criminalidade. O ministro Alexandre de Moraes esteve no encontro do Colégio Nacional de Secretários da Segurança Pública, que termina hoje em Gramado, na Serra Gaúcha. São empresas de tecnologia apresentando e demonstrando equipamentos de última geração pensados para a segurança pública, como as câmeras externas de vídeo monitoramento que fazem a identificação facial de suspeitos ou foragidos da polícia, ou este smartphone, que pode fazer a mesma coisa com mobilidade. O dispositivo permite combinar sistemas de comunicação, como a radiofrequência, já usado na maioria dos serviços, com a transmissão de dados por 4G, ou seja, com aplicativos estratégicos para a segurança pública. Um software de comunicação como mensagem instantânea, que a gente utiliza hoje pessoalmente, mas de maneira segura. Posso trocar fotos, posso trocar um áudio. O ministro da Justiça conheceu algumas das tecnologias. Ele foi a Gramado para ouvir representações oficiais da segurança pública da maior parte dos estados brasileiros. O Colégio Nacional de Secretários de Estado traz uma proposta concreta ao ministro Alexandre de Moraes. A criação de um Ministério da Segurança Pública, para centralizar uma política nacional de enfrentamento à criminalidade que é crescente e cada vez mais organizada. O ministro descarta a criação de uma nova pasta, afirmando que a competência deve ser do Ministério da Justiça, mas se comprometeu com um plano para o país, incluindo o aumento do efetivo da Força Nacional e ações conjuntas em três eixos. Não é possível conviver com mais de 50 mil homicídios por ano, com uma violência doméstica que gera grande parcela desses homicídios, no caso os feminicídios, e com as fronteiras abertas como estão. Esses três pontos são nossas prioridades. Tanto que agora, na metade do mês de novembro, nós vamos fazer a primeira reunião do ConiSul, dos países do ConiSul, em relação a tráfico de armas e tráfico de drogas. Já o secretário César Schirmer garantiu que a situação do Rio Grande do Sul terá pauta específica no Ministério. Marquei já com o ministro em 15 dias, nós vamos à Brasília, e obviamente que não quis, pela emergência, conversar com ele sobre assuntos específicos e nem fazer pedidos específicos, mas senti de parte do ministro a compreensão da realidade difícil, que vive o Rio Grande, e da necessidade de agirmos juntos, governo federal, governo estadual, no sentido de superar e enfrentar a delinquência, o crime, a criminalidade e a violência no Rio Grande do Sul.